Eu pego as tradições portuguesas em vídeos e com esses sons e com essas canções transformo-as, faço remix dessas músicas e crio músicas novas. Eu acho que foram bastante receptivos. Eu pelo menos fiquei muito surpreendida. Não estava à espera de tanto calor, do público, portanto acho que... Um dos instrumentos que eu toco é construído por um francês, portanto eu acho que França é um país com muito boa gente e artisticamente com coisas espetaculares. Eu sou o Vasco Ribeiro Casais. Eu sou o Guilherme Lamig. Maria Rito. Eu sou o Vasco Ribeiro Casais. 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 Eu sou o Vasco Ribeiro Casais.